Parece difícil engajar os estudantes com as temáticas curriculares? Precisa de ideias para realizar atividades empolgantes na extensão universitária? Nós temos uma solução! Eu sou Amanda Jurno, do IcMovimento Brasil, e venho te fazer um convite. Venha aprender como trabalhar alfabetização digital, midiática, informacional, computacional e análise crítica de dados, além da temática da sua disciplina. Conheça a Wikiconecta, um curso gratuito que objetiva ajudar educadores e educadoras a usar a Wikipédia e outros projetos Wikimedia com seus estudantes, especialmente na extensão.